Eu sempre tive um sonho de ser mãe. Eu sempre quis muito ser mãe. Isso eu já sabia desde nova, que eu queria ser mãe. Aí me formei, aí depois que eu casei, aí já veio com aquela vontade, já, agora tá no momento de ser mãe. Eu descobri que estava grávida. Eu estava sozinha na clínica. Fui sozinha fazer os exames, que eu estava sentindo algumas coisas, mas não sabia que era gravidez. Todo mês a minha família falava, e aí, tá grávida? Minha irmã falava muito, você tá grávida? Foi muito esperado. João Gabriel sempre foi muito planejado, foi muito desejado. E quando eu peguei o exame, que eu não sabia nem que era, porque não dava positivo e negativo, era reagente, não reagente. Aí eu vi reagente, aí eu fiz, moça, me explica aqui, porque eu não tô sabendo identificar. Aí ela disse, é reagente, é positivo, porque você está grávida. Não aguentei. Foi a melhor notícia da minha vida. Ela chegou em casa e falou, contou. Ela é muito emocionada também. Fiquei muito feliz. Fiquei sabendo da notícia que ela deu, né? Eu me senti tão agraciada, tão agraciada por Deus, porque Ele ouviu meu desejo lá atrás. Agradecer. Como eu não sei até hoje, agradecer João Gabriel. Ele é uma benção em todos os sentidos. Ele veio pra me completar em cada pedacinho. Ele veio pra me completar. Ele dormindo me faz feliz, Ele acordado me faz mais feliz ainda. Um momento muito bom, né? Muito bom. Quando eu chego e vejo o João, já tira todo o meu estresse, né? Trabalha muito o estresse. Quando eu chego em casa, já fico querendo chegar pra ver ele, pra dar um cheiro, dar um abraço nele. Então é... É o amor da minha vida, né? É tudo... Tudo na minha vida. Ele veio com refluxo. Então eu assustei todo mundo e me assustava a cada episódio. A cada ida ao hospital, que eu fui várias vezes. Mas eu já sinto falta disso, porque passa muito rápido. E quando eu fico olhando pro rostinho dele, a cada dia eu vejo alguma coisa diferente. E cada dia eu tento guardar cada detalhe dele. Porque lá na frente eu vou sentir falta disso. Ele é o amor da minha vida. Ele é a razão do meu viver. É a luz da minha vida. Ele é... Ele é meu príncipe. Ele é tudo o que eu mais sonhei e desejei na minha vida. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Conte sempre comigo. Sempre eu vou estar na sua exposição. Você pode estar casado, avô, mas sempre você vai ser meu joão, meu bebê. A mamãe deseja que você seja extremamente feliz. Que você jamais cerca esse sorriso lindo e esse olhar encantador que você tem. Dizer que eu te amo cada vez mais. Não sei como cabe, mas cada vez mais que eu olho pra você mais amanhã. Você siga sempre o caminho do bem. Que você jamais se afaste de Deus. Eu te amo, filho. Você é a coisa mais importante da minha vida. É o que eu mais quis. E eu procuro esse cara ali a melhor pra você. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais.